olá seja bem vindo ao meu canal aqui quem tá falando é li hoje eu vim falar de Quasabrave amostra grátis perfume da Boticário que eles estão disponibilizando de amostra grátis desse perfume do dia 13 do 6 vai até o dia 7 do 7 de 2019 eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser fazer o pedido né se inscrever bom vou mostrar como é que você faz eu fui no Google coloquei Quasabrave amostra grátis aí apareceu aqui é a fotozinha com nome grátis perfume eu cliquei aí eu cliquei outra vez na foto mesmo fui na foto mesmo né aí assim que abriu aparece Quasabrave você é maior que seu medo aí quero participar eu eu não vou entrar porque como eu já fiz meu cadastro é eu não vou entrar de novo porque eles pedem o nome do CPF tá e é uma amostra por CPF aí você entra aqui não quero participar e assim ó aí aparece CPF você coloca o CPF e tem outras etapas tem aparece um vídeozinho que você tem que assistir até o final um vídeozinho rápido bem legal tá e por fim tem o número do cupom aí é bom que você você quando aparecer esse número do cupom seu cupom você tira um print porque no dia que você for resgatar essa amostra grátis na loja Boticário você tem que levar esse cupomzinho esse número do cupom com sua identidade com seu RG tá RG CPF e o cupom aí você segue todas as etapas aí você coloca o número do seu bairro do seu bairro o número não o nome do seu bairro aliás aí vai aparecer uma loja Boticário mais próxima que tem a amostra grátis disponível aí vai aparecer é também a data é para você empanhar aí você seleciona vai aparecer duas datas é a minha no meu caso foi 26 ou 27 eu escolhi 26 já resgatei minha amostra depois eu vou mostrar para vocês que realmente a gente ganha sim essa amostra grátis do Quasabrave bom pessoal e hoje é só tá quem gostou deixe seu like e se inscreva compartilhe ative o sininho das notificações e eu vou deixar o link aí para vocês já entrarem direto pelo link fazer o pedido vocês tem até o dia 7 do 7 de 2019 tá ok tchau tchau muito obrigada tchau 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 t